Todo mundo revoltado aqui com a lotérica de Itagir, viu? A gente passando mal, desmaiando aqui, tanta gente aqui num calor retado, entendeu? É um absurdo, é uma coisa dessa, meu Deus do céu, é um absurdo. Só tem isso aqui, olha isso aí, maior. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo.